Infelizmente o ator Tassísio Meira, de 85 anos, não resistiu às complicações da Covid-19. O veterano estava internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 6 de agosto. Considerado um dos maiores atores, Tassísio nasceu em outubro de 1935, em São Paulo. Ele começou a carreira artística no final dos anos 1950, no teatro, em peças como Chá e Simpatia e Quando as Paredes Falam, ambas em 1957. Tassísio estreou na TV Tupi em 1959, no teleteatro Noites Brancas. Dois anos depois, contracenou pela primeira vez com Glória Menezes, em Uma Pira Escamargo, em 1961. Os dois se casaram no ano seguinte. O único filho do casal, Tassísio Filho, nasceu em 1964. Para mais informações, acompanhe o canal FIG Por Dentro News. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho.